Oi Brasil, eu estou em Vinhedo, município que fica no interior do estado de São Paulo. Gente, eu estou aqui na Represa 1. Esse vídeo é mais para você, do município de Vinhedo, se conscientizar com o gasto excessivo de água. Olha, essa aqui é a Represa 1, tá? Pode ver aí que ela está com a sua capacidade de 65%. Está regular, porque faz tempo que não chove. O ano passado teve uma seca muito grande, racionamento de água e tudo mais. O que a Prefeitura fez? A Prefeitura se antecipou esse ano fazendo o quê? Colocando aí uma multa para as pessoas que gastarem água em excesso, tá bom? A multa corresponde a R$ 578,58. E olha, para quem for reicidente, esse valor dobra. Portanto, vamos economizar. Você é meu amigo, você é minha amiga aí do município de Vinhedo. Olha, economize não lavando calçada, não lavando carro. Ah, se você for escovar os dentes, feche a torneira, não deixe a água escorrer. Se você for tomar banho, abre o chuveiro, se mole, fecha o chuveiro, se ensaboa novamente e depois você se enxágua. Banho de 5 minutos dá tranquilo. A não ser que você seja um mecânico, surge de graxa e tal, que aí tudo bem, né? E tem outras exceções. Mas se você puder evitar, evite. Olha, gente, vou mostrar para vocês. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha. Tá seco. Vinhedo precisa de chuva. Os municípios precisam de chuva. Se não tiver chuva, não tem água. E se não tiver água, não tem como sobreviver. A água é o bem mais precioso que nós temos. Então vamos economizar para as futuras gerações poder conhecer e também usufruir da nossa água. Água potável no planeta, gente, é de 5% apenas. 5%. Então, eu faço um apelo aí. Vamos economizar água. E é o seguinte, se você que gasta muita água e gastar água em excesso, a partir de ontem, quarta-feira, está valendo aí a multa. A prefeitura vai atuar vocês com uma multa no valor de R$ 578,58. E quem for reincidente, esse valor vai dobrar. Portanto, economize para o meu bem, para o seu bem, para o bem da sua cidade e para o bem da sua família e do futuro, da futura geração também. E olha, se você ver alguém gastando água em excesso, ligue 153 Guarda Municipal e também pode até chamar a Polícia Militar 190, que eles vão tomar a ciência e as providências cabíveis. Eu sou Claudemir Quick News e o Beiço do Quiabo tem sabor da berinjela, diretamente da Represa 1 de Vinhedo, interior do estado de São Paulo. Obrigado. Obrigado.